O Alfredo, mas a gente fala agora também de furtos de bicicleta, porque é outra coisa que não para em Três Lagoas. Constantemente tem uma pessoa reclamando, procurando a polícia por conta de furtos de bicicleta. E a terceira delegacia conseguiu identificar também e prender no bairro Guanabara o autor de dois furtos de bicicletas? Isso mesmo, Mona. Ontem a polícia civil, por meio da terceira DP, prendeu um homem de 26 anos ali na região do Guanabara após a vítima, que estava em um comércio na Avenida Clodoaldo Garcia, perceber que a bicicleta elétrica dela havia sido furtada. Essa vítima procurou a terceira DP, onde registrou o boletim de ocorrência. E assim que os policiais receberam ali essa denúncia da vítima, já foram a campo para poder investigar o caso, que é uma das coisas que a polícia sempre orienta, a rápida denunciação do crime, para que assim possa ser feita a investigação, a identificação do criminoso e a prisão em flagrante. Esse homem foi identificado por meio de imagens de segurança de um comércio. Os policiais fizeram ali rondas na tentativa de localizar esse cidadão. E esse cidadão foi localizado em um ponto onde usuários de drogas se encontram para poder fazer o consumo de entorpecentes ali na saída para Campo Grande. Um homem esse abordado, revistado e um homem esse que confessou para a polícia que teria furtado a bicicleta e que teria repassado já para um terceiro, para poder conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Os policiais conseguiram resgatar essa bicicleta e deram voz de prisão em flagrante para esse homem de 26 anos que confessou para a polícia um segundo furto horas antes. Furto esse realizado no estacionamento de uma loja de materiais de construção na Avenida Capitão Linto Mancini, na área central, aonde esse homem percebeu uma bicicleta ali no bicicletário, conseguiu romper o cadeado, pegar essa bicicleta e ir embora horas antes de furtar a bicicleta elétrica. A segunda bicicleta também foi recuperada pelos policiais e devolvida ambas as bicicletas para as vítimas. Como foi rápida a prisão desse cidadão, foi dada a flagrância, homem esse que foi levado para a carceragem da DEPAC, aonde fica ali à disposição da justiça para passar pela urgência de custódia. Caso seja analisado ali e mantido a prisão desse cidadão, o mesmo sobe para o presídio de segurança média, aonde aguardará o processo em regime fechado. Caso contrário, a justiça o coloca para responder em liberdade e assim ele continuará dando dor de cabeça, porque passou, Ana, aquele tempo onde a pessoa que era presa por cometer algum tipo de crime conseguia o benefício de responder ao processo em liberdade, tinha medo de fazer qualquer ato ilícito e acabar perdendo esse benefício e indo para trás das grades. Hoje não. O pessoal entra dentro das empresas, dentro das casas, dentro dos comércios, fazem ali os furtos, achando que há pouco ainda fazem ali um vandalismo dentro, sujam todo o local, acabam fazendo uma verdadeira nojeira e posteriormente acabam aí realizando o furto e quando são identificados e levados na delegacia saem dando risada por conta desse benefício que a lei os garante e quando estão na rua voltam a delinquir novamente por acreditarem que nada será responsabilizado a ele por conta desses benefícios. Felizmente, a vítima agiu rápido e esse cidadão foi identificado, foi preso e segue lá na carceragem da DEPAC, aguardando pela audiência de custódia, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Vamos aguardar essa audiência de custódia, né? A gente já sabe o que acontece depois dessas audiências de custódia.